Quase 490 mil pedidos de benefícios estavam parados em fevereiro no INSS. E um dos motivos é o crescimento do mercado formal. Muitos também são aposentados. O Jornal Hoje preparou uma reportagem para tirar suas dúvidas. Uma dúvida de muitos contribuintes nos postos do INSS é sobre quando pedir a aposentadoria, quando completar o tempo máximo de contribuição ou tiver a idade mínima exigida. A aposentadoria por idade é sempre mais vantajosa, porque o fator previdenciário só se aplica no benefício de aposentadoria por tempo de contribuição. Então, quanto mais jovem se aposenta, menor é o valor do benefício. O pai faltava 3 anos para se aposentar e eles aposentaram ele por invalidez de um salário mínimo. Eu queria saber como o INSS calcula essa média de contribuição. Esse cálculo não é muito simples. O INSS considera no cálculo todas as remunerações de julho de 1994 até a data em que a pessoa requerer o benefício no INSS. 80% das maiores contribuições desse período participam do cálculo. Para pedir a aposentadoria, é preciso apresentar a carteira de identidade, de trabalho, o CPF, o NIT, que é a inscrição do trabalhador no INSS, e se for um autônomo, ter os carnês de recolhimento. E uma dica é importante. Em qualquer agência, você pode consultar o Cadastro Nacional de Informações Sociais, uma espécie de extrato com todos os seus registros na Previdência, para evitar surpresas ruins na hora de pedir a aposentadoria. A Aroldo já tem idade para se aposentar, 65 anos, mas não consegue. Já cumpri minha tarefa e já estou fazendo hora extra. Estou fora da minha tarefa, era para não ter parado. O problema é que falta comprovar mais de 10 anos de trabalho prestados em duas empresas que faliram. Não tinha informatização naquela época, então perdi os documentos. Quando eu fui requerer, isso não custava. Eles me disseram que eu teria que ter pelo menos uns 15 anos de contribuição. Para me aposentar por idade. O advogado diz que todas as empresas, mesmo as falidas, têm livros de registro de funcionário. Uma tarefa árdua da pessoa é ir atrás dessa documentação para comprovar perante a Previdência Social que trabalhou. Ou mesmo a prova testemunhal no INSS, ela é válida. O INSS dispõe de meios para escutar testemunhas que comprovem que ele trabalhou. Que trabalheira, né? O INSS informou que fez uma busca no cadastro do seu Haroldo e foram encontrados quatro números de inscrição. Daí a dificuldade para o segurado provar o tempo de serviço. E o INSS disse também que agora o seu Haroldo pode requerer aposentadoria por idade e com base na documentação apresentada. Então... ...